Boa tarde a todos. Vivemos um contexto de pandemia, Covid-19, um contexto muito difícil para a maioria das organizações, em que a sua receita foi absolutamente reduzida, a procura, os seus produtos, os seus serviços deixaram de ser a primeira necessidade para os seus takeovers e a organização vive um dilema. Esperar ou repensar, refundar o seu modelo de negócio, a sua oferta e o seu posicionamento. É por vezes imperativo e questionar e pensar se esta crise não será um momento interessante para a organização poder agarrar uma nova oportunidade. A oportunidade de rever a sua missão, o seu posicionamento, a sua oferta. Nunca como no contexto atual foi tão importante envolver os stakeholders, entender as suas verdadeiras necessidades, apreciar e perceber aquilo que são os seus anseios, os seus objetivos, as suas prioridades e retocar o modelo de negócio. Este retocar do modelo de negócio pode ser ou refundar a organização numa nova dinâmica de uma nova cadeia de valor, de uma nova orientação do ponto de vista da proximidade que se tem com o cliente, o verdadeiro momento e oportunidade de pôr o cliente no centro e refrescar, rever tudo aquilo que é a oferta e a proposta de valor. É desta forma que a crise pode ser uma excelente oportunidade para a organização poder equacionar um conjunto de projetos e se poder reposicionar. Sem o fazer, a organização deixar de ser interessante para o ecossistema. Deixará de ser uma mais-valia para os seus stakeholders naquilo que é a missão que deve servir qualquer organização na relação que tem com o ecossistema. O mestrado executivo de gestão de programas e projetos tem, na sua proposta de valor, exatamente aquilo que é o princípio de ajudar o empresário, o gestor, a reequacionar a sua organização, o seu modelo de negócio, a sua oferta. Numa tentativa permanente de reequacionar o status quo, reequacionar a oferta e poder ser assertivo em relação ao contexto e à agressividade que vivemos. Não podemos, desta forma, deixar de pensar que tempos de crise são também tempos de oportunidade. Razões para escolher o Executivo Master em gestão de programas e projetos no INDEC. Razões que já se justificavam, mas agora cada vez mais em tempos de crise. Em primeiro lugar, ajudar a reerguer o mundo pós-Covid-19, o número de projetos em pleno Covid e, ao contrário do que se pensa está a explotir, novas oportunidades, novos méritos, novas estratégias e muitos outros projetos surgirão. Um aluno deste curso vai-se ampliar a probabilidade de mudar ou progredir na carreira de gestão de projeto e, quem sabe, gerir um destes projetos de futuro, um projeto de mudança. Este é um curso enquadrado numa perspetiva de gestão. Nós não vamos apenas instruir os nossos alunos com técnicas de gestão de projetos. Estas são muito importantes, mas eu relembro que o maior skill de um gestor é a comunicação e que, sem comunicação, uma boa comunicação, todo o conhecimento técnico pode servir de pouco. Nós, além de ensinarmos a iniciar, a planear, a executar, monitorizar e controlar e encerrar um projeto de forma sequencial ou ágil, fazemos questão que todos os nossos alunos pratiquem e debatam temas de comunicação com stakeholders, lideranças, gestão da mudança, entre outros temas tão importantes nos dias de hoje. Este é um curso acreditado pelo Project Management Institute, para quem não sabe, a maior associação de gestão de projetos do mundo e garante também a preparação para a certificação PMP. Há mais de um milhão de certificados em gestão de projeto no mundo e há muita procura também e mostra a procura que existe. Por exemplo, em Portugal, a procura é imensa e não há pessoas certificadas em gestão de projeto desempregadas. Por isso, este é um dos projetos, ou pode ser um dos projetos mais importantes da tua vida, o teu projeto de carreira e vem geri-lo connosco, começa a geri-lo connosco, eu fico à tua espera no INDEG.